Olá viajantes, tudo bem? Eu sou a Agatha e hoje eu vim responder as principais dúvidas que vocês têm sobre a assinatura de hotéis da Montreal Viagens. Vamos lá? Como funciona a assinatura de hotéis? É muito simples, você paga uma mensalidade que cabe no seu bolso e recebe diárias para viajar todo ano. E uma super novidade, nossos planos agora são a partir de 4 diárias. Eu pago alguma taxa extra além da mensalidade? Não, não cobramos taxas extras como complemento ou regime de alimentação. Já está tudo incluso na mensalidade. Posso marcar minha viagem em quanto tempo? A carência para reservar o hotel é de até 3 meses, vai depender da sua avaliação de crédito. Em alguns casos pode ser liberado após o pagamento da primeira parcela. Depois disso, é só ficar de olho no nosso calendário de reservas. Ficou mais alguma dúvida? Não tem problema, é só entrar em contato com a gente. Fim de ano está chegando, assine nosso plano de hospedagens e celebre em grande estilo. Experimente a assinatura de hotéis da Montreal Viagens e viaje todo ano.